O que eu espero fazer neste vídeo é dar-vos algum sentido crítico para avaliarem a forma como são feitos alguns passos no desenvolvimento de polinómios. E isso é bastante útil porque também vos vai deixar mais autónomos e experientes a fazê-lo, porque podem criticar algum passo mal feito e corrigi-lo. Ou até, por vezes, ao lerem um livro de matemática ou um livro de ciências, onde por vezes se faz alguma demonstração ou algo parecido, em que é possível que sejam mais diretos, sem escrever alguns passos intermédios, vocês ao tentarem seguir o raciocínio, a certo ponto podem e devem perguntar-se se aquilo vos faz sentido. Portanto, ter sentido crítico é muito, muito útil em todos os temas matemáticos em geral, mas neste em particular. Ficarão com um olhar mais apurado e o vosso sentido crítico para este tipo de coisas melhorará. Então, vamos começar com este exemplo. Temos 4x menos 3 vezes x menos 2 ao quadrado. E parece que alguém fez o desenvolvimento deste polinómio ao longo de 5 passos até chegar aqui. Então, encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo agora e verificarem se os passos foram feitos corretamente. E, se não foram, tentaram identificar em que passo é que ocorreu o erro. Muito bem. Então, supondo que já tentaram, vamos fazer isto juntos. Como é que vamos desta primeira expressão para esta segunda? O que é que foi feito no passo 1? Bem, reescreveu-se apenas este quadrado como um produto. x menos 2 ao quadrado é apenas x menos 2 vezes x menos 2. A 4x menos 3 não foi feito nada ainda. Portanto, o passo 1 está correto. Vamos agora ver o passo 2. Aqui parece que estão apenas a multiplicar x menos 2 por x menos 2. Estão a aplicar a propriedade distributiva. Vamos confirmar se isso foi feito corretamente. Então, temos x vezes x, que é x ao quadrado. x vezes menos 2 é menos 2x. Depois, menos 2 vezes x, que é menos 2x. E, por fim, menos 2 vezes menos 2, que é mais 4. Portanto, parece que a propriedade distributiva foi bem aplicada e está tudo bem no passo 2. Muito bem. Então, e no passo 3? E até agora ainda não se fez nada a 4x menos 3. No passo 3, temos apenas a simplificação desta expressão, onde se adicionaram estes dois termos em x. Menos 2x menos 2x vai ser menos 4x, pelo que continua tudo correto. Não acontece nada a x ao quadrado nem a mais 4. Adicionaram-se apenas estes dois termos em x. Agora, passo 4. Bem, aqui o que fizeram foi multiplicar todos os termos destas duas expressões. Aplicando novamente a propriedade distributiva. Então, vamos ver se está correto. Temos 4x vezes x ao quadrado, que é de facto 4x ao cubo. Depois, temos 4x vezes menos 4x, que vai ser menos 16x ao quadrado. Também está correto. Depois, temos 4x vezes 4, que vai ser 16x. E é exatamente o que escreveram aqui. Depois, menos 3 vezes x ao quadrado, que é menos 3x ao quadrado. Aqui. Depois, menos 3 vezes menos 4x, que vai ser mais 12x. Mas escreveram menos 12x. Enganaram-se no sinal. Viram dois sinais de menos e mantiveram o sinal de menos. Mas, menos 3 vezes menos 4x, o produto destes dois valores negativos é um valor positivo, mais 12x. Então, temos aqui um erro. Em seguida, temos menos 3 vezes 4, que é de facto menos 12, pelo que esta parte está certa. Então, o erro, aqui devia estar mais 12x. O erro é no passo 4, o que acabou por levar a uma resposta errada aqui. Ao escreverem menos 12x em vez de mais 12x... Bom, escreveram menos 12x e, em seguida, ao adicionar 16x, obteve-se este termo, 4x. Que, tendo em conta, o erro está correto. Mas nós sabemos que é suposto ser mais 12x. Então, o que realmente devia estar aqui é 12 mais 16, que é 28. Este termo aqui devia ser 28x. Mas houve, de facto, um engano. No entanto, se tomarmos em conta o erro, daqui para aqui, este passo está bem. Mas o passo 4 tem um erro. Então, vamos continuar a praticar esta análise, de forma a ficarem com um sentido crítico mais apurado no que respeita ao desenvolvimento de polinómios e há a verificação de todos os passos, para ver se são todos válidos. Então, aqui, isto é um exercício da plataforma Ken Academy com várias igualdades. Vamos ver quais delas são igualdades polinomiais válidas. Quais das seguintes igualdades de polinómios são verdadeiras? E dizem para selecionar todas as opções que se apliquem. Nesta primeira opção, temos 2x mais y, vezes 4x menos 2y, é igual a isto tudo aqui. Vamos começar por aplicar a propriedade distributiva e multiplicar todos os termos. 2x vezes 4x é 8x ao quadrado. 2x vezes menos 2y é menos 4xy. E, em seguida, vou mudar de cor para facilitar aqui o entendimento. y vezes 4x é 4xy. E depois temos y vezes menos 2y, que é menos 2y ao quadrado. E, então, vamos ver. Menos 4xy e 4xy são simétricos, então vão cancelar-se. Isto parece estar a ficar um pouco complicado, mas talvez não. Ficamos com 8x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Se colocarmos um 2 em evidência, isto vai ser 2 vezes 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, não. De facto, esta igualdade aqui não é verdadeira. Vamos agora tentar esta opção. n mais 2 ao quadrado menos n ao quadrado é igual a isto. n mais 2 ao quadrado é igual a n ao quadrado mais 4n, que é 2 vezes n vezes 2, mais 4. E depois ainda vamos subtrair n ao quadrado. Então, estes dois termos cancelam-se e ficamos com 4n mais 4, que, se colocar 4 em evidência, é igual a 4 vezes n mais 1. Portanto, esta opção aqui é válida. Esta igualdade de polinômios é verdadeira. Ou também poderíamos dizer que a afirmação é matematicamente verdadeira. Por fim, temos esta última opção aqui. E, mais uma vez, vamos ver o que é que obtemos ao aplicar a propriedade distributiva. Deixem-me fazer aqui embaixo, neste espaço preto. Então, se temos a vezes 2a, isto vai ser 2a ao quadrado. Depois, a vezes 1, que vai ser mais a. Depois, b vezes 2a, que vai ser mais 2ab. E, finalmente, temos b vezes 1, que é mais b. E ainda estamos a subtrair b. Então, estes dois termos são simétricos e cancelam-se. Ficamos com 2a ao quadrado, mais a, mais 2ab. E parece que é possível colocar um a em evidência. Então, vamos fazer isso. Ao colocar um a aqui, dentro dos parênteses, vamos ter... Este primeiro termo vai ser 2a. Este termo aqui vai ser mais 1. E este vai ser 2b, que é exatamente o que escreveram aqui. Está, simplesmente, numa ordem diferente. A vezes 2a, mais 2b, mais 1. Então, isto é verdadeiro. Eu espero que isto vos tenha ajudado a olhar criticamente para as várias manipulações e afirmações algébricas que envolvem polinómios. E é mais útil ainda, porque vos permite saber se estão a fazer afirmações matematicamente válidas. Muito bem, eu espero que tenham gostado.